O Romano BH diz aqui ó Sempre era expectativa no final de ano assistir os filmes dos Trapalhões O melhor é os saltimbancos Eu concordo Porque nos filmes a maioria das vezes o Didi não leva vantagem E sempre tinha final triste Não, é uma pergunta Por que nos filmes a maioria das vezes o Didi não leva vantagem E sempre tinha final triste diferente do programa Qual o melhor filme dos Trapalhões pra você? Melhor filme dos Trapalhões É... Pra explicar, quem é que tá mandando esse filme? É o Romano O Romano, sabe o que que é? O filme que a gente faz é como um filho Como se fosse filho Você não sabe dizer qual que é o preferido Agora, dos que eu dirigi Dos filmes que eu dirigi Tirando o saltimbancos É O Concur Eu falei certo, O Concur Falou certo Falei besteira, não? Não Tem nada a ver com a minha mãe isso aí? Não Não tem, não tem É... Tirando o saltimbancos Dos que eu dirigi Pra mim Que eu gosto mais Que eu dirigi É A Filha dos Trapalhões Que é roteiro e direção minha História é minha Esse filme Foi o único filme que eu tenho Os quatro Trapalhões Quatro Trapalhões De palhaço no Picadeiro do Circo Que nós somos considerados palhaços E tal É o único E onde eu criei uma cena ali Que eu acho sensacional As pessoas quando eu falo Presta atenção Eu fiz um tribunal Na Casa dos Trapalhões Nossa Um tribunal O Zacarias é o juiz Com martelo de bater carne Eu sou o promotor É, eu sou o promotor E o Didi é o advogado Não, o Didi é o acusado E o Mussu é o advogado de defesa Data vênia Tranquilo e sossegado Nós estamos julgando Porque a gente acha uma criança Se a gente deve ou não Ficar com a criança Falei, porra Vou criar um tribunal Ele batendo Pá, pá, pá Fale o senhor Advogado de defesa E tal Eu, advogado Ficou sensacional Na hora, na hora Foi o filme que eu consegui Botar metrô no filme Eu pus o Didi No décimo terceiro andar Pendurado no andame Caralho Esse filme é do caramba Assista esse filme Você vai Dos que eu dirigia Que eu mais gosto Eu copiei muito Da vida real Eu vi um caminhão de feijão Bater na Avenida Brasil Ele bateu, tombou Sei lá o que O pessoal invadiu o caminhão Para pegar feijão E a mulherada Tirava a calça comprida Dava o nó Enchia as calças de feijão Elas puxavam a brusa Ficava com a brusa por aqui E enchia Eu falei Pô Eu tenho que fazer um negócio Desse num filme meu Acho que o Mamonas Também se inspirou nessa porra É Aí eu fiz Sábado de sol É Aí eu fiz Eu fiz essa cena Só que eu fiz com galinha Fiz na praia Um caminhão Que bate E aí Um monte de galinha No carro E o Didi Está em cima desse caminhão Ele está num banco Que os estudantes Para sacanear ele Dormindo Viram um caminhão Entregando galinha Os estudantes foram lá Pegaram o banco Com tudo E botaram em cima do caminhão Nem os portugueses Que estão dirigindo Viram E nem o Didi Sabe que ele está dormindo Aí vem o ladrão Que roubou uma criança E pega a criança Cercado pela polícia E põe em cima do banco E o Didi Está com a perna encolhida Se ele esticar a perna Ele joga a criança Joga a criança E aí ficou do caramba Eu fiz esse encontro Aí espalhei galinha Para todo quanto era lado E não era figurante Era o pessoal Que estava na praia mesmo Todo mundo avançou E depois Quando o Didi acorda Ele olha aqui E vê uma coisa mexendo Ele enfia a mão Tira e fala Um pinto Ele tira um pinto De dentro da calça E é um pinto mesmo Porque bateu O caminhão de galinha Sobrou um pinto Andando Porque quando você olha Está a calça dele mexendo Assim Pessoal Nós fizemos com um arame Na hora Botei um arame Para ficar o negócio mexendo Pô era só Pô uma playboy Assim na cara Para ficar o negócio mexendo Oral Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma